Olá, boa noite, tudo bem com você? Começa amanhã a vacinação contra a gripe. Em Votuporanga, a vacina vai estar disponível em todas as unidades de saúde e vai ser aplicada em datas diferentes para os grupos prioritários. Hoje vamos mostrar pra você como vai funcionar esse esquema de trabalho da Secretaria da Saúde. E você vai ver também. Dia da atividade física em Votuporanga é comemorado com diversas ações na concha acústica. A iniciativa quer conscientizar todos nós da importância de colocar o corpo para movimentar. Você também vai conferir o balanço do mutirão da solidariedade. E o TV O Jornal também mostra alguns dos benefícios do judô. Estamos no ar! O que você tem feito de atividade física? A gente sabe que praticar algum exercício faz muito bem para a nossa saúde, né? Isso é sempre muito falado. E hoje aqui na cidade teve o movimento Agita Votuporanga para comemorar o Dia Mundial da Atividade Física. Quem passou pela concha acústica movimentou um pouquinho. A concha acústica se transformou numa verdadeira academia de ginástica por uma boa causa. O motivo foi a comemoração do Dia Mundial da Atividade Física, juntamente com o Dia Nacional da Promoção da Saúde e da Qualidade de Vida. Aqui em Votuporanga, a atividade foi organizada pela Prefeitura através do Hospitalio Municipal da Saúde. O tema desse ano foi Vida Ativa, Vida Longa, Todo Passo Conta. O evento teve a participação de diversos grupos, principalmente da terceira idade. Foram vários tipos de exercícios relacionados com a dança, zumba, funcional e também de alongamento. Tudo para estimular a saúde, a qualidade de vida e, principalmente, a própria atividade física. Hoje é um dia para ninguém ficar parado. Hoje é comemorado o Dia Mundial da Atividade Física e a gente fez esse evento maravilhoso para todo mundo estar movimentando o corpo e a importância da atividade física para ter uma saúde também adequada para o corpo da gente ficar bem. A atividade física é recomendada para todas as idades, desde que acompanhada por um profissional, como, por exemplo, um professor de educação física. Quem pratica, sabe muito bem os seus benefícios. Para mim é maravilhoso, alivia as dores, deixa as articulações bem, 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 levinha, bem mole e tudo de bom. O benefício, eu tenho 76 anos, entendeu? Eu vim de São Paulo para cá e entrei aí e estou um ano aí com a professora Denise aí, que ela ensina, a gente tem que movimentar o corpo. Eu, devido a minha atividade lá, eu já tinha, né, sempre estava praticando exercício, né, cheguei aqui, continuei, me sinto muito bem. Os cursos de nutrição e de enfermagem da Unifev também participaram. Os alunos orientaram a população sobre como ter uma alimentação saudável e também aferiram a pressão arterial. Hoje nós estamos aqui, né, o curso de enfermagem e de nutrição. A enfermagem verificando a pressão arterial e a nutrição orientando sobre alimentação saudável e também sobre as pessoas hipertensas, né, que eles detectam lá na hora da verificação e mandam para a gente para orientar quando a pressão está acima do normal. E é muito importante, a Unifev sempre está presente, né, em todos os eventos onde a comunidade é o alvo, né, esse é o papel social da Unifev, estar sempre presente. Tudo em dia, muito bom, exercício, as atividades na terça, na quinta, caminhada todo dia. Estamos firme... Em plena atividade. Em plena atividade, graças a Deus. A pressão está alta, vou passar aqui agora. Vai ter que dar uma mudadinha na alimentação. Sim, preciso. A alimentação é sempre bom. Sempre bom, ótimo. É isso daí, sempre importante a gente cuidar da saúde, também praticar algum exercício físico, né, alguma atividade que a gente goste ali e se adapte, né. Estão abertas as inscrições para o grupo Sorriso Terapeutas da Unifev. O grupo vai ter uma oficina no dia 4 de maio, a partir das 8 horas da manhã, no Campo Centro. Os interessados podem se inscrever até o dia 27 de abril, lá pelo site, unifev.edu.br barra Sorriso Terapeutas. O investimento é de apenas 20 reais. E ainda falando sobre cuidados com a saúde, começa amanhã a campanha de vacinação contra a influenza. Se você faz parte aí do grupo de risco, não pode ficar sem se imunizar, né. Nós preparamos aí um quadro que mostra quem é esse grupo e como vai funcionar a campanha aqui em Votoporanga. É o que nós vamos ver aqui. Do dia 10 ao dia 19 de abril, então a partir de amanhã, crianças aí de 6 meses a 5 anos, gestantes e puérperas, vão ter prioridade nessa vacina. Então, se você pode já levar o seu filho a partir de amanhã, ou se você é gestante ou puérperas, tem aí entre o dia 10 e dia 19 esse atendimento focado para você. Depois, a partir do dia 22 de abril, além desse público, vai ter ainda pessoas com 60 anos ou mais, portadores de doenças crônicas, trabalhadores da área da saúde, além de professores, isso tanto da rede pública quanto da rede particular, população aí privada de liberdade e profissionais do sistema prisional. A gente lembra que essa vacina está disponível nas unidades de saúde de Votoporanga, de segunda a sexta-feira, sempre das 7 da manhã às 5 da tarde. A Secretaria Municipal da Saúde está preparando também um dia D, que vai acontecer em maio. Esse ano, até o momento, nenhum caso de H1N1 foi registrado aqui na cidade. Por isso, é muito importante que o público-alvo renove a vacinação. No ano passado, foram contabilizados cinco casos. Além da vacinação contra a gripe, também vai ser realizada a atualização da cadeneta de vacinação durante esse período. Agora nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco, vamos ver como você ainda pode ajudar as famílias carentes daqui de Votoporanga doando aquela roupa ou aquele calçado que não usa mais, só que está em bom estado. E também vamos conferir como o judô pode ajudar no desenvolvimento de crianças e adolescentes. É daqui a pouco. Estamos de volta e a gente lembra que estão abertas as inscrições para o vestibular de medicina aqui da Unifev. A prova aplicada pela Fundação Vunesp vai ser no dia 26 de maio, aqui mesmo em Votoporanga. Os candidatos devem se inscrever lá pelo site vunesp.com.br. Este ano, a prova será aplicada apenas no período da tarde e vai ser na cidade universitária. O edital completo pode ser acessado pelo site unifev.edu.br.editais. E você que doou para o mutirão de solidariedade de Votoporanga teve um papel muito importante no resultado dessa campanha. O balanço da ação foi apresentado hoje no ginásio Mário Covas, na zona norte de Votoporanga. Na quadra, o espaço hoje foi destinado para as doações feitas pelos votoporanguenses. Foram cerca de 12 toneladas de produtos arrecadados, entre roupas, alimentos e eletrônicos. Tudo isso agora será entregue para o Fundo Social de Solidariedade do município e para outras 17 entidades assistenciais, que farão chegar as doações nas casas das famílias votoporanguenses que mais precisam desse gesto solidário. Se você não estava em casa no fim de semana ou lembrou que ainda tem mais materiais para doar, pode levar para o projeto Cabide Solidário, que funciona bem em frente à prefeitura de Votoporanga. Não deixe de fazer a sua parte. É muito bom contribuir, ajudar. E esse clima de outono que chegou em Votoporanga nos últimos dias deve continuar deixando as noites de Votoporanga mais amenas, e também em toda a região. Em Cardoso, por exemplo, nesse momento a temperatura está em torno de 23 graus e vai cair mais nas próximas horas. Para amanhã a gente vai ver como fica a previsão aqui no mapa que nós preparamos para você. Em Votoporanga, nesse momento, faz 23 graus, então está uma temperatura gostosa aqui na cidade, né? E amanhã a mínima vai ser de 17, sempre nas primeiras horas do dia, alcançando a máxima de 30 graus. Não vai chover, tá bom? Pelo menos essa é a previsão do tempo. Para quem vai para a General Salgado ou mora nessa região, a temperatura também lá vai ficar mínima de 18 e máxima de 30 graus, bem parecido com Votoporanga. E em Sebastonópolis do Sul, a máxima vai ser de 28, a cidade mais fresca aqui da nossa região, né? E nenhuma dessas cidades vai chover amanhã, isso de acordo com o portal Clima Tempo. Só atenção aí com a questão da umidade relativa do ar, né? E a prática de esportes gera benefícios para os atletas e é fundamental também para crianças e adolescentes. Porque é nessa fase que há o estímulo para o crescimento. No Colégio Unifev são oferecidas aulas de judô e que já tem contribuído em muitos fatores da vida de todos os alunos. Desde o ano passado, o Breno participa das aulas de judô do Colégio Unifev. Ele gosta tanto das aulas que não vê a hora de chegar o dia de vir ao tatame. Eu gosto muito, eu conto dias para lutar porque, além de ser um esporte, cansa muito. Eu gosto desse tipo de esportes. Para ele, desde que começou a frequentar as aulas de judô, todo o aprendizado tem valido bastante a pena. Hoje ele se sente bem mais confiante. Aprendi golpes, aprendi mobilizações, eu aprendi quedas, um monte de coisa. Só que o Breno não é o único da família que curte as aulas da arte marcial. O irmãozinho dele, o Lucas, também aproveita bastante. Eu gosto para me defender aí, porque quando eu não fazia judô eu ficava fraco. E a dona Elizabeth, vó do Lucas e do Breno, concorda com os netos. Ela diz que com as aulas de judô, o desempenho dos meninos em outras atividades também melhorou muito. Sempre que pode, ela acompanha as aulas. O Lucas era mais, se mexia mais e o Lucas agora aprendeu a ficar mais quieto, tem um comportamento a respeitar. O Breno, ele tinha uma coordenação motora mais lenta e então ele consegue se adaptar melhor por causa da coordenação motora que ele aprendeu no judô. Todos esses resultados fazem parte dos objetivos do judô. São diversas atividades que promovem o desenvolvimento e a melhora de vários aspectos da vida dos praticantes. A gente trabalha disciplina, respeito, conduta, trabalhando a coordenação deles, a concentração, a concentração dessa idade é muito importante. Então a gente tem esse trabalho auxiliando na educação escolar também, na educação que vem de casa também. Participam aqui das aulas de judô do Colégio Unifev, alunos de várias idades. Agora mesmo estavam as turminhas do pré-1 e do pré-2. E agora no tatame estão praticando os alunos dos quarto e quinto anos do ensino fundamental. Além do conhecimento, toda a dedicação e esforço dos alunos durante as aulas são recompensados pela diversão no decorrer das atividades. Eles gostam muito do judô, eles brincam, às vezes a gente vem com uma proposta de brincadeira bem lúdica nessa idade, porque a gente tem que trabalhar bem lúdico nessa idade, mas sim ensinando o judô em si para eles, para eles aprender um pouquinho a cair, a conduzir o seu companheiro de treino e tudo mais. E você em casa, o que tem de sugestão para nós? O que gostaria de ver aqui no TV ou Jornal? A sua sugestão, claro, é sempre muito bem-vinda. Você pode mandar um WhatsApp para a nossa equipe e também nos ajudar a fazer esse jornalismo aí de todos os dias. Queremos mostrar a sua história, ajudar a resolver algum problema que esteja acontecendo aí no seu bairro. Nosso WhatsApp é o 17996249295. Vamos esperar a sua participação, hein? E o TV ou Jornal fica por aqui, lá no site da Rádio ITV Unifev. Você acompanha todas as notícias desta e também de outras edições do TV ou Jornal. Acesse lá, é radioitvunifev.com.br. Amanhã a gente se encontra às sete da noite. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri